Oi, o confronto foi marcado, e não tem hora pra acabar Oi, vai ser na minha cama que nós vamos brigar Vai ser na minha cama que nós vamos brigar E só vai perder o primeiro que gozar E só vai perder o primeiro que gozar Senta desse jeito que hoje ela vai se acabar Ao som do DJ Pereira, as alfinhas que é transar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Briga de peiru e de buceta Quero ver quem vai ganhar Vai, 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 vai Então vai menina, meu peru vai te nocautear Oi, o confronto foi marcado, e não tem hora pra acabar Oi, você é a minha cama, que nós vamos brigar Você é a minha cama, que nós vamos brigar E só vai perder o primeiro que gozar E só vai perder o primeiro que gozar Senta desse jeito, que hoje ela vai se acabar Do DJ Pereira, do DJ Pereira Que é transa Rai, 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 rai Riga, diga de peru e de buceta Quero ver quem vai ganhar Então vai menina, meu peru vai te nocautear